Olá pessoal, nesse vídeo eu trago o significado de sonhar com diamante. Esse tipo de sonho pode refletir situações de natureza emocional e pessoal. Então vejamos o que ele tem a nos revelar. Esse tipo de sonho pode estar associado a relacionamentos duradouros e sólidos, indicando compromissos mais profundos no tocante às relações interpessoais. Como o diamante é uma pedra preciosa, cara e luxuosa, sonhar com um está relacionado a luxo, prosperidade financeira e muito sucesso, sendo assim a bom presságio esse tipo de sonho. Além disso, o diamante possui beleza e pureza, então mostra que você está em busca dessas qualidades para a sua vida ou está buscando aperfeiçoamento. Em outro contexto, pode estar revelando que você no momento encontra-se em busca de verdade para algum fato. Outra característica importante diz respeito ao autocontrole emocional, a capacidade de reconhecer e lidar da melhor maneira possível com as emoções ou está tentando cultivar essa qualidade em sua vida. Esse sonho também retrata sobre a autoestima e a autovalorização. Portanto, ele está refletindo esses sentimentos e a certeza de que você está cultivando ou buscando a valorização pessoal. Isso é fundamental, pois nenhuma circunstância nem ninguém será capaz de lhe abater. Por fim, sonhar com diamante está relacionado ao desejo de superação. Mostre o quanto você está se esforçando de alguma maneira para superar os desafios do cotidiano. Eis aí o significado de sonhar com diamante. Espero que essas informações tenham sido úteis para você. E na oportunidade, quero lhe convidar a deixar o seu like, comentar e compartilhar esse canal com seus amigos. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, nos deu prazer da sua companhia. Muito obrigada, tenha lindos sonhos e volte outras vezes.